Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita, no meio da malandragem, só do fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole, onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa, joga com beça fora Me louca em ficar matacato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido a pronta fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido, espingada de madeira Mocinho, os bandido, vida louca desde cedo, atrás dos inimigos O mais folgado da rua, tipo o mais aloprado, jeitinho de marrento, carinha de fogado Eu odiava escola, classe, o centro de ensino da meu chumbim, da meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tretar de tanto Escutar o nome por ele eu atendo Na madrugada é nóis de novo por o veneno Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a me der fita No meio da malandragem, só o dovo massa Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Passei a infância no caixa e aprontei pra carai Na fuga da lote que a casa sempre cai Se acostumar com as torturas é sempre difícil Que a barra exige muito, rouba é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem um Alane mostrando cheia de PC O meu mundo me ensinou ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto o voo massa Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar, esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver, de um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém Infelizmente que esse pé não se tem, preto tem um entre cem Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho, logo encontra o fim Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Queria até ter um carro, tudo nada, estilo esporte Pra conseguir um daquele, só sendo um patrão dos mortes Ou conseguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy, filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país, também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles obam no caô Me chamam de bandido, então chamam eles Eu queria mordar, eu queria mordar Eu queria mordar, eu queria mordar O meu mundo me ensinou ser assim Fazer as correrias, os cana vim atrás de mim Eu queria mordar, eu queria mordar, eu queria mordar Eu queria mordar, eu queria mordar